Como configurar o Vegas para não tentar abrir o último projeto toda vez que você abrir o Vegas? Vamos aqui em Options e vamos no menu Preferences. E aqui nós temos essa opção Automatically, Open Last Project on Startup. É só deselecionar, apertar o OK e pronto. Na próxima inicialização ele não vai tentar abrir o último projeto que estava aberto. Se você gostou do vídeo, clique no like. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau.